O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente na angústia e na tribulação. Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais. Boa terça-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora a vermente é sim de verdade. Obrigado Senhor pela noite feliz, o sono de descanso e reparador. Obrigado Senhor pela vida, pela saúde, pela verdadeira alegria. Obrigado pela fé, obrigado pela humildade e obrigado pela vontade de vencer. Nesse momento especial, te peço auxílio para enviar milhares de anjos para nos ajudar a vencer as dificuldades do nosso cotidiano. Senhor nosso Deus, nos ensina o caminho a seguir. Nos livra de todo o mal, abençoa a mim e a todos os teus filhos espalhados pela terra. Máximo Lisbeth, Sarvam Adonai.